Nosso tenente estava sob fogo cruzado, duas quadras abaixo E eu que tomei a decisão de irmos ao mercado Porque eu sabia que dali eu teria acesso a um telhado E eu conseguiria ver tudo o que estava acontecendo Os atiradores inimigos disparavam a todo momento Eles não poupavam a gente Era um fogo cruzado desgraçado Claro, todo mundo ficou atordoado, tentou se proteger E aí veio uma bomba Todos deitaram, menos o Pedro Ele continuou de pé Só que ele tinha esse pedaço grudado na cabeça dele E quando ele se virou para mim Eu vi que era metade do rosto dele Um dos meus homens tentou ajudar Saiu correndo em direção Mas eu gritei, sai da estrada, sai da estrada E ele não conseguia me escutar Ele gritava mais alto do que eu Ele era novo, ele devia ter uns 18, 17 anos Eu corri até ele, consegui puxar E joguei para trás de um pneu de caminhão Eu fui para lá também Eu fiquei ali, recuperando meu fôlego Tentando falar com a minha base Mas eu não conseguia, era só ruídos Nada conseguia identificar Então eu olhei para o lado E eu vi o Diego Deitado De bruxo Ele estava assim O filho da puta parecia que estava rezando E uma tirada do inimigo Atirava devagar Acho que ele não queria matar Só queria se divertir Brincar Eu não aguentei ver aquela cena Eu fui correndo Tentar tirar o Diego dali E eu consegui Eu puxei ele E eu joguei para trás de um carro Que estava pegando fogo E ficamos nós dois ali Só que o Diego Ele ficava assim Abrindo e fechando a mão Todo momento Eu não sinto minhas mãos Eu não sinto minhas mãos Cadê a porra das minhas mãos E as mãos dele Estavam boas Não tinham nada A perna dele Que estava do outro lado da rua E eu falei com ele Calma Fica calmo As suas mãos estão bem Está tudo bem Eu peguei o seu pulso Vi que estava tudo bem Ele me olhou Como se eu estivesse contando A maior mentira do mundo para ele Então eu peguei E fui empurrando ele Bem devagarzinho Sabe Para debaixo do carro Para ele ficar ali Protegido E aí uma bomba Explodiu embaixo dele Voaram os pedaços dele Todo na minha cara Retalhos de carne Todo na minha cara Quando eu acordei Eu já estava na porra de um hospital Tinha um cara de branco Do meu lado Ele ficava colocando Uma medalha No meu peito Dizendo que Você é um herói Você é um herói Herói Eu empurro um amigo meu Para debaixo de uma bomba E eu sou um herói Eu fui operado Colocaram a porra de um tapa-olho Fiquei três semanas no hospital Quando eu acordei A enfermeira O sangue As flores Era tudo cinza E eu comecei a ficar com muito medo Daquilo tudo Eu não conseguia dormir direito Eu fiquei desesperado E eu levantei E andava pelos corredores Até que um dia Eu vi uma sala Com uma janela Eu abri a janela Eu abri a janela E eu fiquei ali Na ponta da janela Estava frio Mas estava calmo Sabe Só o barulho do vento E finalmente Eu senti uma paz Uma paz Naquele momento Essa coisa de estar vivo Já não fazia nem mais a pena E eu queria me jogar Mas eu não me joguei Sabe por quê? Porque eu vi o sol Eu vi a pódio O sol Eu não me joguei